Fala galera, tranquilidade, seja bem-vindo aqui no canal, galera, é o seguinte, hoje trago pra vocês novamente Fortnite, estou jogando no Nintendo Switch e a Tami está jogando no PS4, antes não era possível fazer meio que esse crossplay, porque não era, assim, a Sony não gostou muito da ideia de Playstation jogar junto com o Nintendo Switch ou com o Xbox, mas agora está disponível, estamos aqui jogando junto em duplas, vamos que vamos. Espero deixar o gostei, eu agradeço, vai ajudar muito na divulgação do canal, e se você é novo vai se inscrever, tem bastante vídeos de Fortnite e muito mais, vamos que vamos, lembrando que as partloading eu irei editar, quando não estiver falando, é porque eu falo muito, eu estou olhando pra cá e estou jogando aqui, cara, vamos na Snoob Snoob, Snoob Swords, eu vou aqui em cima, hein Tami, fica na atividade, se alguém vier aí você dá um um grito, um grito, um grito, até agora eu não vi ninguém não, estou quebrando a casa toda, galera, se quiser deixar um gostei aí, eu agradeço e compartilhar o vídeo, ajuda bastante na divulgação do canal, estou falando aqui com o povo do YouTube, como o vídeo estiver editado já, porque estou fazendo live na Twitch ao mesmo tempo, se você não me segue na Twitch, é só seguir, vou deixar o link na descrição do vídeo, o que é que esse aqui é um bode de cristal, Tami, que eu peguei agora? o que? ó, desses, é, é que faz teleportar pra cima? sim ah, entendi a próxima vez que a gente for fazer live de Fortnite, eu vou jogar no PC, eu jogo melhor no PC então então, Tami, então, fala aí, fala tudo, tranquilidade você escutou algum tiro? não 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 você escutou? não sim, agora é era você ela ficou com medo vem, tem que ir na zona não tem nada não, já estou indo vamos jogar bola de cristal pra gente voar um pouco? ou não? tá vem cá estou chegando com uma bola de cristal, você tá onde? até aqui eu jogo no chão, jogo em você, joga onde? eu jogo no chão, jogo em você, joga onde? espera vamos para onde? vamos para onde? vamos para onde? a próxima zona vai, vamos pra zona já estamos na zona olha, aqui tem alguém sim? vamos para o teto? não, aqui olha, você quer ir aqui onde você está? então vem aqui caraca, você está do outro lado eu estou aqui aqui tem, não sei se tem alguém, mas não tem nada mais vamos jogar futebol não 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 é não é é olha aqui é ali em cima também tu viu não a tiro? não, né? espera tem um sniper sniper é meu que tucho onde ela está indo? não sei ali, olha ali, olha acertei tem um baú aqui em cima, você viu? Acho que ele saiu dali Saiu dali Ah não, tá ali atrás Cuidado, se ativer a granada, ferrou A zona vai Fechar, vou correr um pouco pra cá Ah, eu disse, granada Aqui, cuidado Tami, atrás da gente Vamos sair do fogo, da área do fogo deles Eles estão combatendo Vem pra cá pro morro Tami Tô me atirando Ai 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 Onde você tá? Ah, você tá aí em cima? Tá aí em cima, aham A zona vai fechar, você vai por onde? Vai por trás? Uhum Então vem Vou ficar daqui de cima Não, ai, não tem Tô escutando um barulho, cara Estranho Também Né? Parece que ele tá aqui do lado Aqui Não Eu não acredito que eu não mataria ele, cara Não, eu quase matei Você tem dois, né? Olha, não é esse O outro Olha Onde é porra? Vamos a outro lugar Onde é porra? Onde é porra? Onde é porra?